NERDES! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Antes da gente entrar de vez no assunto desse vídeo, eu vou dizer mais uma vez que tem uma promoção de Black Friday chegando para o curso Introdução à Pintura Digital. Segura que ela está vindo nesse mês de novembro. Para você não perder o cupom, já inscreve seu e-mail para receber quando ele sair. Você não vai ter nenhuma confirmação, mas se você mandou, tá beleza. Vai lá em palavranet.com barra assinar ou no link que está aqui na descrição também. Valeu, galera! Muita gente me pediu em vídeos recentes para eu desenhar o Jiren, um dos principais oponentes do Goku na nova série de Dragon Ball. E eu, como não estou acompanhando os episódios, fui pesquisar o personagem e ver do que se tratava. E parece que o bicho é invocado mesmo, né? Parece o Saitama, maluco. Assisti algumas lutas dele nos episódios, viu um pouquinho do poder de Jiren. E como ele estava socando a cara até daquele maluco lá que dava um timeskip, né? Muito louco. Porém, assim que eu comecei a dar uma rabiscada nele, talvez pela falta de relação com o personagem também, já que eu não estou acompanhando de verdade cada um dos episódios, eu fiquei muito desanimadão e foi aí que eu reparei o quão incrivelmente genérico, né? O design desse personagem é. Ele é basicamente um alien grey, né? Comum da Área 51, Roswell, sei lá. Porém, lógico, ele é muito bombado e com aquelas orelhinhas clássicas de alienígena em Dragon Ball Z, que nem aquelas do Majin Buu. Então, eu parei o meu desenho, eu decidi fazer um personagem antigo, um que eu gostasse mais, que eu tivesse mais conexão, um vilão de Dragon Ball, cujo design eu acho muito mais interessante. E eu acabei escolhendo aquela primeira forma do vilão céu. E eu pensei, ora, o que é que tem no céu que me agrada mais do que no Jiren, né? Por que será que eu vejo coisas interessantes no design dele? E, bom, eu preciso conseguir listar essas diferenças pra defender essa minha percepção. Então, nesse vídeo aqui, eu vou oferecer pra vocês alguns pontos do porquê eu gosto mais do design do céu do que do Jiren. Mas, lá no finalzinho, eu vou dar uma amarrada em algumas coisas também. Então, se você gosta de Dragon Ball Super, gosta do Jiren, não fique bravo comigo ainda. Veja o vídeo até o final, beleza? O primeiro ponto que eu gosto muito no céu é a ideia de textura, né? O céu, ele é cheio de materiais diferentes, né? Ele tem aquela boquinha laranja dele, né? Aquela casca verde, normalmente, do corpo dele, cheia de manchinhas. Também tem a pele do pescoço e cara dele que parece um pouco mais flexível, né? Não tão dura que nem aquela carapaça dele. Também tem aquela coisa oval no meio da testa dele, brilhante. E também a cauda dele que tem aquele material molenga e bizonho que estica. E tudo isso traz muitas possibilidades de você se relacionar com o personagem, né? Você consegue imaginar as sensações dessas superfícies e materiais. O segundo ponto é o shape. E shape, em inglês, significa formato. E no caso do céu, ele tem formatos muito interessantes. Especialmente a cabeça dele, que tem aquele V. Que é muito diferentão. E ele fica realmente estranho, perturbador, alienígena. Além da cauda dele, que é medoníssima, como ele usava pra absorver as outras pessoas. Acho que o terceiro item que eu gosto muito do céu são as cores, né? O céu tem todas as suas formas, né? Mais ou menos uma paleta de cores parecida. Muda um pouquinho, mas tem ali tons de verde. Alguns tons de azul, pelo menos no céu, na primeira forma, nas juntas dele, né? Naquela parte mais mole do corpo dele, sem carapaças ali, como no sovaquinho dele. Ele tem uns tons de azul e, especialmente, aquele alaranjado também, né? Então, eu acho que o manejo das cores dele é muito legal. Guilherme, quer dizer que o Jiren não tem texturas interessantes? Não muito. Ele é meio liso, né? Ele tem aquela roupinha, mas também você não consegue ter muita ideia de textura. Até o Vegeta, que tinha uma roupa meio... Não muito desenvolvida na primeira temporada, né? Aquela roupa de Sayajin tradicional já tem mais ideia de textura do que esse daí, né? Você sabe que ela é uma armadura super resistente, porém ela é flexível. Ela quebra, ela não rasga, mas ela é mole. Então, tem um monte de coisas, né? Com aquele material daquela roupa do uniforme dos Sayajins, que era... Na verdade, não era o uniforme dos Sayajins, era o uniforme que os Sayajins usavam, né? Quando trabalhavam lá com o Frieza. Então, aquele todo uniformezinho é muito legal. Tem um monte de ideias de textura. E a roupa do Jiren é só aquele colante de uma cor só, né? Vermelho e preto, que na verdade é de duas cores ali. Mas eu não consigo ter muita ideia de textura. Por isso eu fiquei meio sem graça também. O segundo shape. O shape do céu, com certeza, é bem diferenciado. Mas o shape do Jiren, ele tem cinco dedos, tem pés, cabeça, careca. Então, eu também achei o shape dele pouco interessante. Em questão de cores, é... Bom, o uniforme dele tem a ver com a cor daquele universo de onde ele vem. Mas ainda assim, eu também não acho nada tão surpreendente. E o quarto item que eu vou citar aqui é o tom ameaçador. O céu tem aquele, pelo menos nessa primeira forma, né? Aqueles olhos mais apertadinhos deixam com aquele ar pouco humano também, né? Aquelas íris e pupilas bem fininhas, quase reptilianos, como se fosse um lagarto ou alguma coisa assim. E algo que eu sinto falta no Jiren, né? Apesar de ele ter a cara fechada e tudo mais. É que talvez o personagem tenha sido feito a si mesmo, né? Pra ser alguém que você não suspeitaria ser tão forte quanto é. Alguém que você não daria o papel de quase um vilão principal. Não que ele seja um vilão, né? No caso, ele é um oponente só. Ele tá ali só pra fazer o que ele precisa, né? Ele não é do mal em si. Não é tão malvado. Pelo menos não tem todas as características de maldade que outros vilões de Dragon Ball tiveram antes, né? Tanto que o Jiren quase não dá pra chamar ele de vilão. Eu acho que ele, no máximo, é um oponente mesmo do Goku. Ele é alguém que o Goku tem que lutar. E é por isso que ele tá ali naquela circunstância. Mas é assim mesmo, né? Igual o Saitama de One Punch Man. O Jiren tem aquela cara de que não é assim tão forte. Mas ele tem um monte de força escondida ali dentro. Esse primeiro céu fazia essa demonstração de poder, né? Você poderia ver ele e imaginar poderes, golpes e coisas que ele é capaz de fazer somente através da aparência. Eu acho que esse é um design mais bem sucedido nesse ponto. De você ver o vilão, ver o personagem e começar a já ter ideias de como ele ataca. Como ele se move, como ele fala, qual a personalidade dele. E tudo isso dá pra ter muito claro nesse primeiro céu. Fora que o bicho é gigante também, né? Ele é muito alto comparado com os Androids 17 e 18. Não, 16 talvez ali seja. Na altura dele o cara também era gigantesco. O último elemento que eu quero citar aqui são as referências a elementos do mundo real. É muito interessante quando você consegue ver algo que se parece com a realidade de um design. E o céu lembra um inseto. Não somente nas cores, mas também a cauda dele, né? Lembra ali um escorpião, apesar que o escorpião acho que não se enquadra como insetos. Mas ainda assim são animais ou seres do nosso mundo real. E a ideia de lembrar insetos também é muito interessante. Porque para além do visual, os insetos na nossa sociedade são normalmente associados a coisas ruins. Sujeira, pragas, doenças. Tudo isso a gente associa com os insetos. E todos esses conceitos você acaba trazendo eles para a imagem do vilão. Uma vez que você tem essas coisas no seu design. E eu acho que muitos outros vilões de Dragon Ball também tinham muitas dessas características em todas as suas transformações. Ideias que vocês podiam associar de uma forma ou de outra para ter ali um personagem interessante. Onde você só de bater o olho já consegue tirar alguma ideia do quão forte ele é, do que ele está fazendo. Em qual será estágio de evolução que ele já está se encontrando. E é realmente essa ideia de que o Jiren tem uma aparência incompatível com o seu poder. Que parece ser proposital. Deve ser com certeza um ato proposital. Se ele estivesse em qualquer outro episódio Dragon Ball Z, lá no antigo, ele seria só mais um figurante. Talvez um capanga do Frieza que aparecesse por 5 segundos e seria morto pelo Tenshinhan. Se ele fosse deste universo aqui. Mas com essa intenção de fazer alguém com a aparência simples ser tão poderosa, como funciona com o Saitama. Aqui também funciona. Você se surpreende com a força dele e você, de certa forma, gera interesse por ele. O Kid Buu também, de uma certa forma, ele ficava menos ameaçador, menos gigantesco, menos fortão, menos diferenciado, né? E do que as versões antigas e era assim, ainda assim, a mais forte delas. O Frieza também tinha um pouco disso, né? A versão normal, a primeira evolução do Frieza é comumzinha. Depois tem aquela gigantesca. E na forma final do Frieza a gente tem ele menor, né? Ele diminui, ele cresce, cresce, cresce e depois volta a ficar baixinho. Talvez um pouco maior do que quando ele é no começo. Mas ainda assim, a gente vê que isso funciona em Dragon Ball. A ideia de que um personagem, ele quando tá simples, quando ele tá um pouco complicado, normalmente ele tá numa forma bem poderosa. E eu acho que isso, o design do Jiren funciona. A simplicidade dele ajuda a fazer essas coisas. Porém, pra desenhar, o design do Cell é muito mais divertido pra mim. E é por isso que eu acabei escolhendo pra fazer esse vídeo. Gui, você vai fazer o Jiren em algum momento? Eu acho que eu vou fazer sim. Mas vai ser quando eu passar a gostar um pouquinho mais dele. E isso a gente faz com o tempo. E esse é o nosso Cell aqui na sua primeira forma. Eu queria fazer como se fosse uma cena de um episódio. Um frame de um filme, sabe? E deu ali aquele pause, tirou aquele print screen. E tem aquela cena acontecendo. Eu tentei fazer uma iluminação do Cell mais clara, mais vívida. Eu tentei o meu máximo pra trazer uma vibe mais cinematográfica pra isso daí. Eu espero que tenha funcionado. Foi um desafio muito interessante fazer esse retrato do Cell, vamos dizer assim. E eu quero fazer muitos outros desenhos aqui de Dragon Ball e Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. E todos os outros Dragon Boys. Até quem sabe o GT. Mas eu não sei muito bem. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Valeu e falou! E aí E aí Obrigado.